Aí, bolsominos, fica falando aí que o presidente Lula tá esbanjando, né? Lula gastou 149 milhões a menos que o Bolsonaro no cartão corporativo. Pois é, foi uma redução de 35%, enquanto o vagabundo do Bolsonaro ficava pagando motossiata, pagando padaria, lanchinho pros bolsominos sem vergonha, que agora tão tudo carente, sem dinheiro pra conseguir comprar sua mamadeira de piroca. O presidente Lula gastou dinheiro no cartão corporativo, viajando aí pra trazer investimentos pro Brasil. Enquanto o Bolsonaro fazia motossiata, sabe o que o Lula fez? Trouxe mais de 100 bilhões de investimentos pro nosso país. Essa é a realidade, entendeu? E sabe o que o Bolsonaro conseguiu, gastando tudo isso no cartão corporativo? Nem pra ser reeleito, mano. O cara é tão incompetente que nem gastando quase meio bilhão no cartão corporativo, o cara foi reeleito. É porque o governo dele foi uma porcaria mesmo. Daí vai vir vocês bolsominos sem vergonha aqui, falar que o Lula é esbanjador. Não adianta vocês tapar o soco com a peneira, entendeu? Não adianta vocês querem inventar alguma coisa. É fácil de entender. O Lula gastou 149 milhões a menos que o Bolsonaro no cartão corporativo. Vocês vão dizer o que disso aí? Vocês não vão dizer nada, sabe por quê? Vocês vão ficar quietinho. Pode ficar quietinho mesmo, bolsominos, que você faz melhor. O Lula gastou 149 milhões a menos que o Bolsonaro não tem mais 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 que